Portal Forrozão do Madeira Quando ela chega numa festa A galera se levanta e alguém se adianta Tira logo ela pra dançar Não lhe deixa nem sentar O seu corpo é leve como o vento Fico logo quando penso que um dia em meus braços Ela vai estar linda, vai lá Fico a esperar Ela me encanta com seu jeito de dançar Ela desliza no salão a pontuar Quando ela roda parece que vai voar É a rainha dessa festa Ela é demais, demais, demais Ela encanta com seu jeito de dançar Ela desliza no salão a pontuar Quando ela roda parece que vai voar É a rainha dessa festa Ela é demais, demais, demais Ela é a rainha dessa festa O seu castelo é o salão Ela é a musa desse brega Brega É a dona do meu coração Ela é a rainha dessa festa O seu castelo é o salão Ela é a musa desse brega O seu castelo é o salão A saiu do meu coração Ela é a rainha dessa festa É a rainha dessa festa Ela é a musa, vê se prega, prega É a dona do meu coração Ela é a rainha Portal Forrozão do Madeira